Ana Bette, se eu estivesse morrendo e a única forma de me salvar seria se você beijasse o Triton, você beijaria ele? O Triton? É, o meu me... Você é meu irmão gostoso, eu sei quem ele é. Ana Bette! Relaxa, amor, você é mil vezes mais gostoso que ele. Ei, 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 senhora, você não respondeu a minha pergunta. Beijaria ele? Sim. Ana Bette! Calma que eu vou achar algo assim, eu tô zoando com essa cara. Por que eu acho que você gosta de me fazer sofrer? Ah, é a minha linguagem do amor, foi mal. Tá bom, mas agora me responde sério. Tá, então eu não beijaria ele e te encontrava, né, Lísio? Hum, tá bom. Uma resposta aceitável. Mas, cabeça de alga, vale lembrar que se você morrer, o Glover também morre. Eu tinha esquecido desse fato. Então, você preferia que eu deixasse você e o Glover morrerem, ou que eu beijasse o Triton? Ei! Quem tem que decidir isso é você, não eu. Então, eu beijo o Triton. Ana Bette! Amor, se o Glover morrer, ele vai virar uma planta, ele não vai encontrar a gente no Lísio. E eu quero o Glover na minha vida por muito mais anos, e eu tenho com a certeza que você também. Tá. Lembre-se de quem inventou essa pergunta, foi você. Eu sei. E eu tô com raiva de mim mesmo. Nós, então, um beijo. A pergunta foi só especulação, imbecil. Ah, eu posso fazer a pergunta virar sem especulação. E como essa? Eu vou fazer a pergunta virar sem especulação. E como essa?